Informativo Notícias, oferecimento Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Veja na edição de hoje, Expo Vale abre com 360 expositores e muitas atrações. O Natal está próximo e você já preparou o presépio? Fundef e Univates promovem jornada de fissuras lábio-palatais. Avião que vai virar sala de cinema para o trânsito na BR-386. Veja a agenda Mazuf com as festas do fim de semana. Também o comentário do advogado Ney Santos Arruda e o toque de letra com Rodrigo Ângeli. Agora no Informativo Notícias desta sexta-feira, dia 12 de novembro. Boa noite. O Vale do Taquari celebra hoje o início de uma grande festa. Há pouco foi aberta oficialmente a edição 2010 da Feira Industrial, Comercial e de Serviços, a Expo Vale. Neste ano, o público de todo o estado vai poder conferir os produtos de 360 expositores. O entre-sai de carros e pessoas marcou a movimentação do Parque de Migrantes na manhã desta sexta-feira. Nos corredores e pavilhões, os feirantes davam toque final nos estandes, que tem a importante lição de atrair o público. E não importa o produto, todos querem caprichar na apresentação. É o caso da expositora da cidade de Não Me Toque, na região sul do estado. Depois de participar de feiras por mais de 15 anos, ela escolheu a Expo Vale para estrear o seu produto na região. Como estão sendo os preparativos finais aí para a exposição? Está bastante curido. A gente já começou ontem a expor, já colocamos o principal ontem, só que a gente está terminando hoje. Mas é bem curido, é difícil de estacionar, porque tem bastante gente chegando. E quem é de lajado também aposta no evento para expandir os negócios. A empresária Roberta Colombo e o marido que o digam. Esta é a segunda vez que eles participam da feira. A gente está aqui para expor o nosso trabalho, então a gente não tem um retorno imediato de venda aqui no estande. Mas a gente viu que com o passar do tempo o pessoal veio nos procurar e a gente acabou fechando negócios justamente por estar expondo o trabalho. Também ganharam clientes de fora da cidade? Veio clientes de fora também, a gente viu que o pessoal que circula por aqui, vem bastante gente de fora, não é só daqui da região. E o pessoal acaba fazendo contato também. Segundo a comissão organizadora da feira, mais de 800 pessoas trabalham para a finalização dos estandes. São profissionais das áreas de limpeza, pintura, cozinha e serviços gerais. Que é exemplo de quem expõe na feira, também se enchem de expectativas. Eu acho que vai ser boa para todos que estão em um evento aí. Que sempre foi uma festa muito grande aqui nessa região, né? É bonito, é rápido, é bem limpinho, bem caprichado. A expectativa da feira aqui é uma das maiores feiras, né? E vai ser bastante público, vai ser bastante, né? Isso é uma coisa que eu gosto de fazer sempre, se comunicar com o pessoal e vou dar de tudo para apresentar bem, lajado. Ah, é bom, a gente vai conhecer gente, é um dia em que entra, né? No bolso da gente também. Eu gosto de trabalhar aqui, é muito bom. Olha, é bastante, né? Que é a primeira vez que eu faço aqui, né? Daí espero que seja boa, né? É, realmente a Espovalho é uma grande feira. E falta pouco mais de um mês para o Natal. Já é hora de preparar a decoração para esperar o Papai Noel e lembrar o nascimento do Menino Jesus. Uma tradição de muitas famílias é montar o presépio. É parte importante da celebração natalina. Se você ainda não tem um presépio ou gostaria de renovar as peças, confira o trabalho talentoso de uma artesã lajadense. Loiva Jung tem mãos abençoadas, literalmente. A partir do seu trabalho, leva as pessoas à representatividade da fé através de imagens de santos. É nesta época também que o serviço se intensifica com a confecção de presépios. As peças em gesso logo ganham cores e uma identificação com personagens bíblicos. Vários modelos e tamanhos representam o nascimento de Jesus, acompanhado de Maria e José e os três reis magos. Eu tenho dez modelos hoje, que são os tradicionais. Tem o pequeno, o médio, o grande, o extra grande, o que eu chamo, que é até 45 centímetros. E consigo tamanhos maiores que isso, mas aí só sob encomenda. E esse ano de novidade eu tenho os infantis, que são três tamanhos também. Então, cada ano tu vai inovando, né? E dentro desses tamanhos tu tem várias pinturas que tu faz de novo, porque é um trabalho bem personalizado. Eu tenho a pronta entrega, mas a pessoa escolhe. Ela vem aqui, ela pode optar não só na parte dos presépios, como nas outras peças também, né? Tem o tradicional, o normal, mas tem o envelhecido, o envelhecido mais claro, com mais dourado, menos dourado. Então, a pessoa aqui sugere e eu vou tentando fazer de acordo com como ela está procurando, né? E a parte, assim, das sagradas famílias, que esse ano também foi, assim, uma novidade. Eu acabei trazendo mais modelos do que eu tinha, além do tradicional, e que é uma surpresa, assim, que eu vendi muito bem. Loiva Jung também confecciona artigos para decoração e faz restaurações. Mas o número maior de pedidos é mesmo de peças sacras. Elas representavam 10% de seu trabalho. Atualmente, chegam a 70%. E, em especial, a partir do mês de outubro, crescem as encomendas de presépios. A cada ano, mais cedo. Eu, esse ano, assim, achei que eu tivesse começado bem antes, né? Que eu tivesse um estoque, que eu teria um estoque bem grande de peças. Na realidade, não. Assim, já vendi muito presépio, porque em outra época, eu ainda não tinha vendido essa quantidade que eu vendi. Muitas pessoas, assim, veem, às vezes, numa reportagem, inclusive com vocês, que eu já fiz outras, né? E, daí, assim, acabam lembrando, bah, é um presente legal. E acabam lá, no meio do ano, já vindo, pegando presépios e que dão de Natal. Então, e tem bastante gente ainda na fila, aqui no caderninho, na agenda, né? Esperando para ser entregue ainda o presépio. O ateliê da artesã Loiva Jung fica na rua Guilherme Croitz, número 78, apartamento 303, no bairro Florestal. O telefone é o 9174-0649. Agora, o comentário esportivo com Rodrigo Ângeli, no Toque de Letra. Olá, pessoal. Fim de ano, fim de temporada e quase tudo ruma para as fases decisivas, quentes dos campeonatos. A LAF realiza amanhã, às 16 horas, em Antônio Prado, partida duríssima para voltar a ficar entre as oito que avançam de fase na Liga RS de Futsal. Confronto é contra adversário direto, que promete fazer do ginásio local um verdadeiro caldeirão. Mesmo com alguns clubes tendo até dois jogos a mais que outros, apenas três pontos separam cinco times. E para aqueles que têm jogos a mais, como no caso da LAF, não se pode mais desperdiçar chances de garantir a vaga. O CTC tem a última rodada classificatória das três principais divisões e o SETE as duas últimas rodadas amanhã e na segunda-feira. A SOGES, em Estrela, realiza as partidas de volta das quartas de final do interno de mini-futebol. O mesmo ocorre com o Regional Certel, que terá neste feriado decisões em dois dias. No tradicional domingo, três jogos, com amplas vantagens para a União de Carneiros e o União Santo André. Situações complicadíssimas, as de Ecas e Fluminense de Mato Leitão. São duas as partidas que prometem mais emoções. Também no domingo, em Imigrante, o Rio Grandense, que arrancou o empate lá em Nova Brécia, agora atua em casa. Mas ainda contra o líder Tiradentes. E isso não deve ser desconsiderado, hein? Já na segunda-feira, em Lajado, o São Cristóvão, segundo a melhor campanha da primeira fase, precisa devolver a derrota ao São Lís para ir buscar a vaga na prorrogação. Promessa de fortes emoções. Assim como para quem for até Teutônia, no acesso à Lagoa da Harmonia, na ladeira mais rápida do mundo, acompanhar as descidas a mais de 100 km por hora dos atletas do downhill. Muita adrenalina, mesmo para quem ficar apenas na torcida, à beira do asfalto. Já pelo Brasileirão, bem, neste caso não é nem preciso dizer o que buscam e precisam fazer Grêmio Inter. Simples, vem ser. Para aumentar as chances no caso Tricolor, para parar com as desconfianças no caso Colorado. Até a próxima. Veja a seguir, avião que vai virar sala de cinema para o trânsito na BR-386. Precisa-se. Precisa-se de bons profissionais e de bons cidadãos. Precisa-se de ética, mas também de conhecimento e técnica. Precisa-se de sustentabilidade, de felicidade. Precisa-se de liderança, de motivação. Precisa-se de paixão. Senac. Educação para o trabalho e para a vida. Além de plasma, seu sangue contém milhões de hemácias, leucócitos e plaquetas. São milionários como você que podem aumentar o número de doadores de sangue enlageado. Doe sangue regularmente. Ligue 3748-0442 e agende a sua doação. Uma campanha da Câmara de Vereadores de Lajeado em prol do Emovali. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número um do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro. Colégio Melinho. Enlageado. Pensou em trajes? Pensou em Teva? Nas lojas Teva você encontra a melhor linha de trajes do Brasil. Com qualidade excepcional e caimento perfeito, os trajes Teva se tornaram o primeiro nome na mente dos homens mais elegantes da cidade. E agora com a promoção de trajes Teva ficou ainda mais fácil andar na moda. Passe nas vitrines das lojas Teva e confira. Quem compara preço e qualidade, escolhe os trajes das lojas Teva. Sua casa merece telhas rainha, no modelo portuguesa ou brasileira, que possui resistência mecânica de 400 quilos. A única que não desbota e vê com certificado de garantia de 15 anos no esmalte e 50 anos na telha. Complete sua felicidade com as piscinas Fiber Sul e viva momentos de lazer. Aquatelha. Piscinas e telhas. Ligue Aquatelha. 3714-3121 ou 9918-1128. Fruteiras de Gásperi. Sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Em Lajeado, no centro. Fone 3714-3988. No bairro Florestal. Fone 3714-4681. No São Cristóvão. Fone 3714-3067. Também em Estrela. No fone 3712-258. Fruteiras de Gásperi. Sinônimo de qualidade e preço baixo com atendimento familiar. Quer comprar eletrodomésticos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar móveis? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar eletroeletrônicos? Na CETEL é sempre mais fácil. Quer comprar material de construção? Na CETEL é sempre mais fácil. CETEL é sempre mais fácil de comprar. Abatedouro Recanto do Vale. Produtos com alto padrão de qualidade. Frango caipira de carne consistente, suculenta e de ótimo sabor. Coelho considerada carne do futuro por seu sabor e baixo teor de colesterol. Conheça nossos produtos. www.recantodovale.com Abatedouro Recanto do Vale. Rua Rio Grande do Norte, 243. Bairro Universitário. Mega Sul, Cosméticos e Solar Brasil trazem para lajeado... Ernesto Armênio. Renomado cabeleireiro paulista das celebridades do Eixo Rio e São Paulo. Participou de várias feiras como Hair Brasil e Beauty Fair. Dia 22 de novembro, no Clube 7 de setembro. Técnica Pivot Point e tendências para 2011. Vagas limitadas. Inscrições abertas. Contato pelo fone 54-9122-3164. Não perca!